Chave, rap, baby, baba, Kelly Slater, não surfa se a onda acaba Chega seu correio, tem mais de onde, meu, essa, tô com os pente cheio, nessa Só as palavras, parça, o dinheiro é carapaça, bingo Peguei só, trapassa, não é caça do flow dos pringos Olha como é o jingo, por isso eles dobram a bosta Resposta imposta, aqui o Trump não posta bosta Suza, Jota! Suricato começa! Todo mundo tá em paz! Geral, geral, geral! Eu quero ver, eu quero ver! S.A.G. C.A.G. Ah, moleque, tá me gado, né? Boto a trinite bem, a jovem? Boto a trinite bem, a jovem Me acabou pro Altair, rapaceada, vem com nós, vem com nós, pô! Uou! 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 Oh, 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 oh! Speech de reggae, eu chego no raga Cê sabe que dá blefe, tentou Pensou que ia ganhar, só que aqui vai ser um alto reverso Cê vai tendendo, a rima que destrava Cê tentou com a ideologia, não gostou, tomou nem um rapa Então, cê vai tendendo na construção Cê tá ligado, é pra rima alto no sapatinho Eu rimo alto, mata no AJ Porque cê sabe, cê se perde quando questionar é um só caminho Irmão, continua na lírica Cê entende, faço freestyle nessa como uma mímica Porque cê sabe, mano, é inteligente Mímica de freestyle, quando você vê na mente, você sente Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Aê, tá de batalha todo mundo É isso, boa noite pra nós Quer falar de mimica, mas tá de toca, rimando mal Até chafre vai mandar secar a boca Mano, tem maldade, cê tem que entender Que você é muito fraco, mandando o proceder Você fala que o AJ fala, AJ não fala AJ só faz, quando ele faz, seu corpo é bala Mano, você sabe que você vai tomar bala Porque é uma estrutura que nós te abala Porque não tem um bom firmamento Isso daqui é hip hop, não manja o cinco elemento Mano, tem maldade, tumultua É, pra nós é seis, pra você é três Excluir a rua Vamos lá, vamos lá Barulho para a cima do suricato AJ 2-0 AJ Regula esse filho Cadê o Refel? Pede pro Refel, mano Você quer falar de um rapazão, mas você é vacilão As grades do seu condomínio não te trazem proteção Sua rima é ruim, nós te educa AJ é pensador com a mente de iuca Não sabe quem é, porque o pensamento é foda Andando pelas ruas, até na cadeira de roda Mano, tá ligado, eu vou falar, você é ramela Você quer me ganhar, rapaz, então você reza a vela Mano, sabe que você não faz o que eu faço Você pode até tentar, sendo que é bosta e nós te vence É, sendo que você é um boroca Você tá vendo a chuva Pra me ganhar outra súplica cearense Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Ó, ó, ó Eu tô vendo a chuva Cê sabe a fita é certa Pique chorão tranquilo Hoje eu faço freestyle aqui nela Sabe por quê? Sem sorte ou revés Não é jogando na chuva, meu parça Mas eu sou camisa 10 Entende? Cada rima que eu faço, beat para Mas cê sabe que não foi nada métrica Dispara Cê falou sobre essas fitas Mas foi em vão Que adianta se não tá com papel, caneta e coração Cê fala de condomínio A rima é rara Eu não vivi isso, mano É menor de quebrada Sabe por quê? Você tá de touca Peco pequeno Cuidado se você mesclar Vou levar sua bolsa Tutão E eu não tô nem vendo Cê sabe é freestyle Cê fica no veneno Pode até arrastado Meu mano Eu sou inteligente Vaz de cadeira Só que com o poder Eu que mexo a mente Uou Terceiro Terceiro Não foi, não foi Barulho para as rimas A Jota Uou Suricato Uou A Jota próxima fase Certo Palmas pro Subicato E quebrada Uou Tchau 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 Tchau